O parque de exposições ficou lotado no final de semana com a realização da 20ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco e a exposição Feira Agropecuária de Campo Mourão. Uma das atrações que reuniu o público foi o show de manobras radicais em motos. Faz parte da equipe Asis do Motociclismo uma família inteira. O mascote é o pequeno Lucas de apenas 6 anos. Dá vindo os aplausos para o Lucas do Rio de Janeiro. Eu não vi as galeras. 6 anos de idade apenas pedindo os aplausos ao público. Cadê os aplausos para o Lucas do Rio de Janeiro? Vibração total. Começando a manobra zigue-zague, trançado, costurando. Cadê os aplausos? Ele quer agitação, ele quer vibração. Viva a posse, tem que o Rodrigo, o Danico, o Tuchê. Contorando o Danico, contorando o Rodrigo ali. Agora passando pelo seu filho Bruno. Cabeça a paz. Passando pelo João Vitor. Palavras zigue-zague, trançando. Trançada, trançando, costurando todos os livros. Agora ele dificulta. Contorando cada piloto no zerinho. Contorando cada piloto no zerinho. Primeiramente foi o Luquinhas. Agora vem até João Vitor. Contorando o João Vitor no zerinho. E cadê os aplausos do público? Cadê os aplausos da galera? A galera gritando aqui em Campo Mourão. Agora contorando o zerinho. Seu filho Bruno Mourão. Contorando agora com o assistente Rodrigo. Contorando com o assistente Rodrigo. No zerinho. Seu 0,500. E agora dá uma volta pra cima. Gostar BX, 250. Retornos com o zerinho. Zerinho de apoio. Tira foto. Tira foto. Zerinho de apoio. Filma. Tira foto. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Cadê a vitória? Isso. Tirando o capacete como forma de agradecimento. Tirando o capacete como forma de agradecimento. Ele quer agitação. Ele quer aplauso. Vai lá, Marcelo. Vai lá. Galeno, quase, quase. Tá voltando aplausos. Tá voltando vibração. Meu povo. Agradecer também o pessoal da imprensa. Pessoal de todas as emissoras de TV. Da RPC. TV Carajás. Aí. Pegueiro. Paga logo o capacete do assistente João Vitor. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos?